Olá, sejam todos bem-vindos à Libraria Cristã Emmerich. Hoje vamos dar início a uma série de reflexões intitulado A Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre o aborto? Este é o tema de hoje, um tema extremamente polêmico, mas muito relevante para os dias de hoje. Mas antes, gostaria que você conferisse comigo um vídeo do reverendo Ismael Andrade Leandro Júnior, pastor da Igreja Presoteriana do Brasil, sobre uma mulher que estava extremamente angustiada e o procurou em seu gabinete espiritual em busca de ajuda. Confira este vídeo e voltaremos logo em seguida. Era uma quinta-feira, à noite, de uma noite churrosa. Logo após aquele estudo bíblico, eram poucas pessoas. Uma querida e amada irmã da comunidade em que eu pastoreava me procurou dizendo pastor, preciso muito falar com você. Eu disse, pois não minha irmã, ela tinha bem os seus 70 anos, mas ela trazia ainda em sua face a beleza de uma juventude adorável. E aquela senhora então se colocou diante de mim no gabinete pastoral. E suas lágrimas logo, logo desceram em sua face. E ela disse, pastor, há algo em meu coração que por 50 anos me atormenta a alma. E todas as noites eu sinto isto tocando meu coração, fustigando a minha alma, todas as noites desses últimos 50 anos. Eu fiquei atento, ouvindo-a, e ela disse, pastor, eu cometi um aborto. E este aborto foi provocado pela contingência da insistência do meu esposo. Éramos muito jovens, inexperientes, e eu engravidei. E sem direção e sem saber o que fazer, acabei consentindo em abortar. Só que, pastor, passaram-se todos esses anos, 50 longos anos. E como que este punhal fere o meu coração, a minha alma, a minha memória todos os dias. De pensar que eu tirei a vida de uma pessoa, de pensar que eu cometi homicídio contra o meu filho, e contra a minha própria carne. Nós passamos ali um tempo, orando e ministrando ao coração daquela irmã, idosa irmã. E por fim, ela recebeu da graça, do amor e do perdão de Deus em sua vida. E seguiu-a até o fim dos seus dias. Mas fora marcada, terrivelmente, por essa lembrança diária daquele ato cometido há 50 anos atrás. Assim é o efeito do aborto no coração e na mente das pessoas que o cometem. Pense nisto. Como vimos, o aborto é algo extremamente terrível, que machuca e fere o coração das mulheres que um dia utilizou da prática do aborto para tentar solucionar algum problema ou tentar trazer solução momentânea. Mas o que a Bíblia diz sobre o aborto? Eu quero compartilhar com vocês quatro respostas sobre o que a Bíblia diz sobre a questão do aborto. E vamos começar com a primeira. A Bíblia diz que não se pode matar outra pessoa. A Bíblia diz que Deus trata com seres humanos mesmo antes do seu nascimento. E aqui ele traz vários textos que vão trazer referências sobre esta questão. Um segundo tópico ainda dentro da questão do aborto é Quem comete aborto tem perdão? A Bíblia diz que mesmo que nossos pecados sejam profundos e intensos, o Senhor é misericordioso para perdoar e purificar todos os nossos pecados. E aí também vem a graça de Deus com vários versículos ali para confortar o seu coração. Terceiro ponto. Qual o consolo do Senhor às mulheres que cometeram o aborto? Deus tem consolo para você. Deus tem consolo e consegue limpar toda a mancha do seu coração, trazer paz à sua consciência também, desde que você se entregue a Ele e deixe Ele agir através do Espírito Santo. Olha que legal, um quarto tópico para concluir essa questão do aborto. Que esperança há para as mulheres que sofreram o aborto? A Bíblia diz que o desejo de toda mulher é ter filhos e é um sentimento muito forte. E aí ele vai trazer vários textos que trazem consolo, que trazem esperança e que trazem paz ao seu coração. Essa Bíblia, a Bíblia diz, ela trata deste tema do aborto e vários outros temas extremamente relevantes da vida cristã. E este é o objetivo. Vou deixar na descrição aqui deste vídeo o link do nosso site, da Libraria Cristã Emerique, para você ter acesso à Bíblia diz, se você assim desejar comprar. Também o contato do Pastor Ismael, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero convidar você a fazer a sua inscrição no nosso canal, caso você ainda não tenha feito essa sua inscrição. Temos vídeos todas as semanas com revistas de produtos cristãos, desde Bíblias, livros, e esse conteúdo exclusivo da série A Bíblia diz. Quero desejar a você e a sua família que Deus esteja abençoando profundamente o coração de vocês. Siga-nos nas redes sociais. Compartilhe este vídeo com seus amigos e irmãos da igreja. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.